que bugueado meu deus cara, vamos lá o trilhozinho, 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 todo mundo, trilho, trilho que a primeira participante é a Luluca meu deus olha o banco de inscritos cara, tem a Helena, Luluca, Yasmin tem Naughty Dragons, tem Mead Sheik, sei o que trio 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 Eu tô falando com você. Não. Eu, hein? Esse trio tá dando todo errado. Eu tô falando com você. 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 Vamos apagar a amigadita 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 Amigadita Seja você tem gostado Eu vou jogar esse jogo aqui Então, esse aqui ó Quem não sabe Então, tchau!